olá pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a deus pessoal seja bem-vindo o canal do zé de som só tô na cidade de jacarezinho paraná fazer mais uns vídeos aqui da algumas ruas que eu não tinha passado ainda pessoal se procurar aí nos vídeo anterior tem vídeo daqui da cidade de jacarezinho paraná é uma continuação pessoal dos vídeos anterior beleza pessoal tô passando aqui do lado da santa casa e eu não vi a curar que ele foi o nome da avenida e seja bem-vindo canal do zé de som pessoal não esqueça de se inscrever no canal da edição daquele joinha compartilhar o vídeo né deixasse o comentário e seria bom para ajudar o canal a crescer e se vocês quiser ser membro pessoal ajudar o canal a crescer aí tem na descrição aí só apertar um botãozinho aí vocês procuram as melhores opção aí para ser membro do canal zé de som beleza pessoal vamos acompanhar o vídeo aí tô na cidade de jacarezinho paraná gostaria de compartilhar mais esse vídeo tô passando aqui nos local que é ainda não foi gravado é dão fernando tadeu qual é a beleza pessoal vou entrar aqui vamos largar a dão fernando talvez vai fazer um pouquinho de barulho que o ar-condicionado tá ligado pessoal tem que ficar um pouquinho ligado senão esquenta muito a câmera auto peça central então pessoal tô na cidade de jacarezinho queria compartilhar mais esse vídeo com vocês beleza pessoal acompanha aí pessoal não deixa de se inscrever no canal zé de som não custa nada não paga nada né seria um prazer se você se inscrever aí eu vou dar tá sempre a lembrando vocês e vamos entrar nessa rua e esse vídeo também é uma maneira de tá matando a saudade de algumas pessoas e já moraram aqui em jacarezinho né muito tempo foram embora e não voltaram mais talvez nem a passeio né e para aquelas pessoas que aposentaram que não gosta muito sair de casa é só achar meus vídeos aí ó e assistir deitadão no sofá não gasta nada né e tá viajando junto com o zé de som e compartilhando e compartilhando aí e compartilhando aí se inscrevendo né dando aquele like comentando se vocês quiserem ser membro do canal também seria bem-vindo pessoal tá bom beleza também pessoal aí se às vezes quiser ajudar também através do pique tem na descrição aí tá bom às vezes alguém quer ajudar né porque os vídeos sempre tem gasto né as viagens né certo que vocês não estão por conta a minha né a viagem né mas com a ajuda de vocês é muito bom fica melhor a viagem aí beleza pessoal acompanha aí não deixa de ser membro do canal vou estar sempre falando para vocês para lembrar vocês é que às vezes as pessoas assistem o vídeo mas quer pessoal e também tem 50% das pessoas vê o vídeo mas não se inscreve no canal eu não sei porque a gente não cobra nada né é um vídeo de para matar a saudade das pessoas e já moraram aqui ou pessoas que já tem vontade de vir passear aqui em jacarezinho né ou na cidade vizinha aqui tá pertinho do estado de são paulo pertinho de orinho acho que tá quanto uns 20 quilômetros se tiver de orinhos né é pertinho do estado de são paulo acho que de curitiba deve estar uns 380 a 400 quilômetros pessoal curitiba do lado esquerdo tem um campão de futebol é uma vila não é muito velha não tem uma sirentra do lado direito tem um plantão de venda acho que é de terreno se eu for direto vou para o cemitério se eu virar a direita ali eu vou para o fórum vou mandar um pouquinho para frente pessoal então pessoal também uma cidade ela é bem antiga se eu não me engano mais ou menos uma população de uns 39 a 40 mil habitantes nessa cidade não é muito grande a cidade é uma cidade que tem várias opções para se morar ou deixar o carro passar porque tá meio apressado como eu estou gravando né pessoal eu não tenho muita pressa ele queria passar para virar aqui ó as vezes tem muita pessoas que tem vontade as vezes já viu falar da cidade de Jacarezinho aqui no Paraná se eu não me engano é norte velho as vezes tem vontade de vir passear aqui né então assistindo meus vídeos é uma oportunidade também de estar conhecendo a cidade e seria mais fácil né para as pessoas tá vindo já vem sabendo né como é que é a cidade é uma cidade bem legal tem uns terrenão vazio eu tô perto da saída da cidade e eu não sei como que é o nome dessa vila aqui pessoal não pesquisei então como eu tô passeando eu tô compartilhando esse vídeo com vocês passeando na cidade de Jacarezinho Acompanha aí pessoal aqui nós estamos de frente com o cemitério de Jacarezinho do Paraná o pessoal das antigas aí vai vai saber e a gente tem percebido aí o pessoal às vezes assiste dois três minutos pessoal e será que o vídeo é tão ruim assim a intenção da gente é mostrar as cidades paisagem a estrada assim né para ver as condições da estrada beleza pessoal eu acredito que não seja tão ruim é pelo menos assista uns cinquenta por cento dos vídeos já ajuda bem né o canal aí a beleza pessoal eu espero que vocês gostem do vídeo não esquecendo de se inscrever compartilhar o vídeo é daquele joinha beleza pessoal é um abraço a todos nós encontramos no próximo vídeo se Deus quiser eu acho que ainda na cidade de Jacarezinho Paraná beleza